O jogo de hoje é o Biosys Inc. É brasileiro, tá? Eu acho, quase certeza que é. Eu lembro que eu tinha visto alguma coisa assim. E eu achei engraçado que os brothers que fizeram o jogo colocaram o nome do estúdio deles, de Fire Game Studios. É impossível não existir já. Será? Cuidado com o processo. Art Director Leandro Ramos. Tem que ser, né? Sofia. Tá tendo problema tentando pegar sua mitocôndria e o cloroplasto na... Ai, mano. Tipo, cara, a mulher tava falando. E foi logo no começo do jogo, eu peguei e fechei. Programador Flávio Alexandre, ó. Flávio Alexandre e André Santos. Se pá, eu já tô achando um bug aqui no jogo. O que que eu fiz? Ih, teve até uma consultora de biologia, mano. A Rachel Morlin. Morlin. Beta Tester. Gabriel Borges. Rafael Barreto é um cargo? Tipo... Ah, do que que você trabalha? Eu trabalho de Rafael Barreto. Crie oito haploids. Tá, legal. O que que eu fiz, ó? Pra chegar nesse bug aqui que a mulher não tá mais falando. Comecei o jogo, daí ela começou... Ai, bem-vindo ao Biosys, sei lá. Daí eu tipo, opa, opa, opa. Vou fechar e começar de novo, porque eu quero pegar essa parte. Daí quando eu recomecei, o jogo pulou toda a parte, tá ligado? Acho que ninguém faria isso, só eu, mas... Pode ser que aconteça. Ah, se tá lá, vai começar o... Enfim, vamos jogar. Posso pesquisar RNAs de arqueia, sei lá o quê. Colocar etanol. Eita, não! Tenho 100 de ATP e 3 mil reais. Eu acho que na vida real eu tenho muito menos dinheiro e muito mais ATP. Como é que eu crio os haploids, mano? Aploid Reproduction Cycle, aqui embaixo, é. Ô, alguém me ensina a criar um haploid? Tem uma proteína aqui. A gente preparou... Tá, tutorial. A gente preparou algumas ferramentas pra você. Eu comprei umas arqueias, velho. Como é que eu coloco, mano? Acho que eu perdi o jogo. Será que tem como recomeçar o tutorial? Ah, aqui, ó. Nossa, eu nunca saberia disso. Shift mais botão do mouse e cria uma protocélula. X mitose, Z meiose, 1 até 0, mutação. Crie duas protocélulas. Calma, mano. Tô aprendendo aqui. Você não me deixou aprender. Eu não consigo criar nem os haploids ainda. Vamos criar a protocélula só pra ver. Ah, é uma membrana, né? Eu acho que eu criei. Coloque o mouse em cima da protocélula e aperte X para fazer mitose. Mas ela não tem DNA, velho. Pra que eu vou fazer a mitose? Para a meiose. Deixa eu criar duas aqui. Tá, protocélulas são estruturas formadas de agregados abióticos. Apesar disso, eles têm algumas características de células vivas. Como, por exemplo... Podia dar um exemplo pra galera que não tá ligada. Como eu vou dizer? Entendo membrana, isso quer dizer que o ambiente dentro da célula é um ambiente diferente e isolado do ambiente externo, tá? E é por isso que é importante ter a membrana. Sem a membrana não existe a célula e você fica tipo um vírus, tá ligado? Não dá pra ter metabolismo. Será que não tem como colocar em português? Não? Vamos ver. Já que o jogo é... Rue, 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 br, br. Não, não tem como. Os caras não gostam dos brasileiros. É, eu vou ter que fazer a mitose aí. Ah, agora eu criei os haploids. Ele já veio então com DNA. Ele já veio com DNA diploid, que são duas fitas de DNA, uma grudada na outra. O haploid é quando você separa e cria duas fitas separadas, uma aqui e outra aqui. Tá, esse botão é onde você compra novo DNA, você pesquisa novo DNA. Foi onde eu pesquisei a Arkea. Arkea, puta, eu vou ter que explicar um monte de coisa, velho. Jogo de dar aula. Arkea é um grupo de organismos tão antigo quanto as bactérias. Também, eles são muito parecidos fisicamente com as bactérias quando você olha. Só que em questão de DNA, eles são um grupo totalmente diferente, tá ligado? As bactérias foram pro lado, Arkea pra outra. Mas não deixa de todos serem uma bolinha com DNA dentro, tá ligado? Perce para comprar o RNA da Arkea. Eu já comprei, na real. Mas eu vou comprar de novo. Só porque ele pediu. Comprar mais. Mais uma Arkea. Ah, morreu! Morreu o haploid? Que dificuldade, mano. Eu arrasto pra cá isso? Mano, eu não sei. Eu sei que tudo que eu fiz morreu já. Ah, não. Essa pratocélula tá viva ainda. Eu posso fazer a mitose pra ela. Se eu fizer a meiose nela. Ah, daí a gente tem os haploids. Se eu fizer a mitose. Daí vira duas pratocélulas. Ah, isso aqui custa ATP eu fazer isso. Mas tudo bem, não tem problema. A meiose que eu tô criando esses haploids. Faz sentido. Quer dizer, pra você não faz. Pra mim faz. Vamos fazer mais... Aí, ó. Objetivo completo. Ganhei mais 60 de grana, hein? Esse haploid tem 4 cromossomos e carrega metade do material genético. Tá. Esse é o seu levo. Tá, eu sei ler. Ah, tá, tá, tá. Eu tenho que pegar um haploid que tá reproduzindo. Pay! Nice! Cara, eu nunca ia descobrir isso sozinho. Esses haploids aqui, não é assim que acontece na vida real. Mas eles se encontraram aqui nessa piscina maluca e tão querendo se juntar. E o que eu fiz basicamente foi modificar um dos haploids, uma fita de DNA que ia se ligar na outra. Modifiquei ela pra quando se ligar, vai dar um organismo novo. Arqueia pode absorver peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Eles são extremófilos. Alguns são. E podem se ajustar a climas extremos, como calor e frio. Entendi. Tá. Ah, e virou uma arqueia já. Eu posso simplesmente transformar os dois DNAs que tão querendo se multiplicar. As duas fitas únicas de DNA que tão querendo... Ah, se tu fez biologia na escola, você lembra do N? O N é o haploid. 2N é o diploid, tá ligado? E eu posso transformar isso numa arqueia, que eu não vou falar que é uma bactéria. Mas é muito parecido, mano. Tipo assim, ninguém liga, tá ligado? Só se eu sempre fizer faculdade de biologia, daí você liga. Se juntem aqui, ô... Amigos. Posso comprar umas ferramentas pra empurrar, se eu não... Se eu entendi. Empurrar a célula na direção correta, mas tem que tá no level 2. Etanol. Posso comprar o etanol. Etanol. Puta, mas ele vai pra cá, velho. Tem aplicações médicas e antissépticas, eu não quero isso. Ah, tá. Eu uso pra matar vírus. Bacteriófagos. Ainda não apareceu nenhum. Crie 4 cianobactérias, tá? Vou ter que comprar cianobactéria. Ela vai começar a produzir oxigênio? Ia ser legal, hein? 2, 3, 4. Tô pobre já no negócio. Criar aqui. Criar aqui. Aqui. Vamos fazer meiose, galera. Eu não tenho dinheiro mais pra meiose. E agora? Como é que eu consigo dinheiro? Ô, se junta aí, gente. Pô, começa a... Isso, isso, isso. Bah! Virou uma cianobactéria. Parabéns. Só que eu não tenho mais dinheiro pra meiose, desgraça. Como é que eu ganho dinheiro nesse jogo? Eu vou falhar no tutorial? Pode produzir energia através da fotossíntese e retorna... Ah, ela me dá ATP. Mas eu queria alguma coisa que me desse dinheiro. E retorna... Retorna não. E transforma CO2 em oxigênio. Ganhei um pouco mais de grana. Vai rolar, hein? Tá. Elas são essenciais se eu quiser ter oxigênio no meu sistema. A questão é, eu quero ter oxigênio no meu sistema? Eu acho que sim, porque, mano, esse jogo ele não para por aqui no estágio de bactéria, tá? Ele vai muito mais longe do que isso. Faz meiose aí, vai. Ninguém vai querer se juntar aqui não pra eu transformar em cianobactéria? Esses DNAzinhos eu vou te falar, viu? Tão desuaders. E elas precisam se reproduzir também. Então, eu acho que eu não cheguei a comentar, mas você já deve ter percebido. Também pelo fato de no começo... Ó, aqui começou a se juntar, vira cianobactéria. Também pelo fato de no começo do vídeo eu ter mostrado que eles contrataram uma consultora em biologia. Vou fazer mais uma. Então, esse jogo ele tenta ser, não vou dizer realista, tá ligado? Porque ele não quer ser, não dá pra ser realista, não é uma simulação. Mas ele tenta trazer os conceitos por trás da reprodução, dos micro-organismos, de tudo, né? Dos animais no geral. De genética, né? Tem muita coisa de genética aqui. E é exatamente correto. Essa parada, DNA aploid, ficar passeando como se ele tivesse um flagelo por aí pra virar outro organismo. Isso é mentira, tá? Isso não acontece. Mas, tinha que ter algum jeito de você criar a célula. E foi esse o jeito que eles encontraram. Eu consigo pensar em outro jeito. Poderia, ao invés de um ficar indo pro outro, podia ficar paradinho no lugar, né? Você pega a protocélula, faz a meiose e ele te dá... Ele cria já duas prot... Ah, você podia fazer assim. Faz a protocélula e você já coloca o DNA dentro, tá ligado? Ele não precisa fazer essa meiose maluca pra depois juntar. Enquanto eles estão acasalando. Tipo, o DNA tá acasalando. Não, você botava direto... Ah, tô pipetando dentro dele. Daí ele começa a produzir as informações. Ia ficar um pouco fake, mas ia ficar mais didático pro jogo, provavelmente. Eu acho. E também o jogo tá em early access, né? Não quer dizer que não vai mudar tudo depois. Não vai mudar tudo depois. Eu sei. Algumas células precisam de oxigênio pra produzir ATP. Tipo a mitocôndria, beleza. É importante deixar o seu ambiente cheio de oxigênio. Se eu quiser fazer um ambiente aeróbico, né? Crie oito protocélulas. Tenho dinheiro pra isso? Talvez. Um. Não, não tenho não. Dois. Eu devia ter esperado juntar todo o dinheiro, porque senão elas vão ficar indo tudo... Cada uma vai pra um lado, eu perco elas, né? Falta duzentos. Como é que eu ganho dinheiro que eu não tô sacando? Ah, sendo bactérias, elas conseguem se reproduzir por mitose? Simples, assim? Simplesmente, ah, vou me dividir aqui em duas. Devia dar, né? Talvez dê. Mais uma protocélula. Nossa, tem que esperar juntar uma grana, hein, velho? Vamos ver enquanto isso, o que a gente pode comprar mais pra frente. Depois da senha no bactéria, a gente vai poder comprar mitocôndria, lá no level 2. Cloroplastos, legal. Anticorpos. Natural Killer, que são células do sistema imune. Células B, que também são células glóbulos brancos do sistema imune. Célula eucariótica. Mas a célula B e a Natural Killer, elas já são eucarióticas, não? Pode ser que não, pode ser que tô falando bosta. Mas, na minha cabeça faz sentido. Enfim, célula eucariótica, só no nível 6, vai custar 20 mil. Eu vou conseguir essa grana algum dia? Não sei. E a ferramenta mais cara que tem são os ribossomos. Ribossomos, pra quem não tá ligado, que é todo mundo, ele serve pra fazer proteínas dentro da célula. E tipo, tudo que tá dentro da célula é proteína, tá ligado? Basicamente. Criótica e cianobactérias, tá me tirando, velho. Tá me tirando. Primeiro eu vou ter que fazer as proto-células. E tá difícil. Eu pego muito pouco dinheiro. E aí, vocês não vão acasalar aqui, não? Só pra eu ver se vai rolar. Ou, na real, que eu tô considerando, seriamente, recomeçar o tutorial, velho. Porque tá muito devagar essa grana. Posso ter 100 coisas no meu ecossistema. Saquei. Ah, pelo que eu tô lendo aqui, tá no Early Access, na versão Quinidarius perigosos. Quinidarius é água-viva, essas coisas. Ah, não acredito que morreu, velho. Sendo bactéria e deixou um haploid só. Que merda, hein, velho. Não vamos reproduzir. Cara, vou ter que esperar juntar muita grana, se eu quiser fazer essa parada dar certo. Algum bicho dá grana? Que eu tenha? Sei lá. Cria aí o Archea mesmo. Fazer nada. Será que vai me dar grana isso? Acho que não. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte. Talvez, nessa versão, dê pra gente chegar até o estágio de água-viva. Ah, quebrei... Ah, puta que pariu. Eu não devia ter feito isso. Eu quebrei o DNA e ele virou um vírus. Eu usei álcool. Bactériofago. Só que se ele não achar nenhuma bactéria, ele vai ficar parado aqui. E a gente só tem Arche... Ah, não. Tem acendo bactéria. Que vai morrer logo, logo, velho. Se acendo a bactéria, não vai durar muito, não. Protocélula tá chegando. Será que o vírus vai conseguir contaminar ela? Nem se importou. Ah, achou, achou, achou. Tá indo, tá indo. Vai pegar a protocélula. Só que vai... Ah, não. Isso vai estragar todas as minhas protocélulas, velho. Eu não acredito. Que merda, hein? Matou. Matou a protocélula, vai estourar e vai sair um monte de vírus. Eita, aquela miséria. Vai, fica aí, velho. Você vai ficar aí pra sempre. Ah, vou criar um novo jogo. Foda-se. Eu tô com muito pouca grana aqui. Pá, criei uma protocélula. Pá. Meioz. Ah, mano. Eu tinha mitose, né? Quanto que custa pra eu fazer? Porra, apertei de novo errado. Só precisa de ATP. Ah, é mó burro, velho. Foi mal, gente. Dá, blá, 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 blá. Ih, eu criei a porra do vírus. Não acredito. Mutação randômica. Tá bom, né? Vai. Faz mitose. Faça um total de seis células. Só na mitose? Preciso do ATP. Assim, eu não bactéria que dava bastante ATP, né? P. Mais uma mitose. Mais uma célula. Posso simplesmente vir aqui e criar. Ah, não. Não tem ATP o suficiente. Merda. Pronto, objetivo completo Legal, se mova, blá 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 Tô me movendo, ó, é mó cara a meiose Véi, para, 150 130, por isso que eu tava Ficando sem grana, passa 6 cianobactérias Tá bom, e a cianobactéria Eu posso clicar pra ela fazer a mitose Né, possivelmente X, posso não? Pelo jeito não, então, não, não, tem que dar Velho, não faz sentido isso, cara Eu dei uma minerada em off aqui Consegui chegar até um certo ponto Mas ainda só com essa cianobactéria E agora, bactériofago tá indo direto Nas minhas cianobactérias, velho, eu tô bem pito com isso Preciso do etanol logo pra matar ele Se não, acabou por aqui Mata, mata, mata Cara, acho que eu joguei, ai não, eu joguei o etanol na cianobactéria Foi? Acho que cagou, acho que cagou o ambiente E elas não se reproduzem Cara, é muito devagar Os bichos não fazem nada Puta que pariu, eu tô uma meia hora jogando, é muito difícil Tu começa com pouco dinheiro Ô desenvolvedores, pô mano, vamos balancear Um negócio aí E é doido que o vírus fica roubando A tp da cianobactéria Só que ela fica produzindo cada vez mais Então ela nunca vai morrer E esse vírus vai ficar tentando comer ela, velho Criou oito aploides O objetivo dá 60 de grana, velho 60 de grana tu não compra nada nesse jogo E aí, eu vou acertar Eu cliquei no álcool, não acontece nada, velho Foda-se, não sei, não sei como é que joga isso Vou tentar de novo, mais uma minerada em off Mas se não rolar, velho, sei lá Vou tentar mais um pouquinho, peraí, já volto aí Tá, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei e gastei toda a minha grana Criei 6 cianobactérias E eu esperava que elas fossem se auto-reproduzir, né Tipo, elas estavam se encontrando Uma tava bicando com a outra Nada delas reproduzirem Agora a população de cianobactérias já caiu pra 3 Tá só caindo Elas juntam um monte de ATP Mas morrem de velhice e não se reproduzem Então, cara, qual é o ponto, tá ligado? Mano, puta que pariu, eu queria Sério, eu queria muito gostar desse jogo Mas vocês também, vocês aí criadores Não deram condição, né, mano Eu tô a 40 minutos 40 não Meia hora quando eu parei de gravar Tô a 15 minutos agora 45 minutos jogando Não consegui sair dessa parte da cianobactéria Porque eu sou burro Não sei, mano Vamos supor que eu seja na média Quer dizer que 50% da galera vai ir pior que eu E pra elas não vai ter graça nenhuma o jogo, tá ligado? Porque não vai entender nada que é pra fazer O tutorial não ajuda Para dar a seguinte Pra você fazer um bom tutorial Ou um bom começo de jogo, no geral Você não pode entregar todos os elementos Tipo, eu não posso abrir e ter tudo aqui Eu sei que tá trancado e tal Mas eu tenho a Arkea e tem a cianobactéria E vocês pedem pra fazer os dois ao mesmo tempo Sendo que a Arkea, tipo, eu só coloco ela E ela só morre Ela não faz nada que eu consiga ver Por que não mostrar, tipo, as moléculinhas saindo Ó, morreu mais uma cianobactéria É, mais uma cianobactéria A Arkea tá de boa aí Mas já tá pra morrer Tá com 17 de ATP Por que não sai alguma moléculinha dela Que faça algum sentido Ou ela come alguma coisa Tipo, ela só fica passeando por aí Elas têm dificuldade de encontrar uma A outra Você acha que vai acontecer Que elas vão chegar uma perto da outra Daí ela vira pro lado Vai embora, tá ligado? E mesmo quando elas se encontram Elas parece que não se reproduzem Não tem um momento mágico assim Não é satisfatório, tá ligado? Eu acho que essa arena do começo Talvez uma salvação pra vocês, tá? Que seria um jeito fácil De arrumar esse tutorial Essa arena ser bem menor Tipo assim Metade do tamanho Talvez até um pouco menor Porque se é dependente De um processo estocástico Delas se encontrarem Né? Aleatório Delas se encontrarem E ficarem andando por aí Tem que ser menor Elas têm que ter mais chances de encontrar Porque assim tá muito devagar Tá muito chato Tipo, eu desinstalaria esse jogo Talvez eu queira dar mais uma chance Eu quero ver o que vai acontecer no final Porque eu sou biólogo E eu tenho interesse E eu também quero trazer o jogo pro canal Mas cara Uma pessoa que pegasse esse jogo Ela ia entender bolhufas Ia falar O que eu tô fazendo aqui? Tipo, meio que não é um jogo, né velho? É um negócio que você coloca uns bichos E espera pra ver o que vai acontecer Só que demora demais E não tem... Tipo, vocês estão ligados nisso Mas os menus do jogo estão meio bugados Tipo, eu aperto demora um tempão pra abrir Se liga esse menu Pá, demora um segundo pra abrir, tá ligado? E tipo, não que um segundo seja mundo Ah, não tem um segundo Mas, pô, devia você clicar na hora E você já abre o negócio, né? E eu entendi Que é bom ter a seno bactéria Pra você conseguir bastante ATP Só que o que me dá dinheiro? Será que não seria caso da Arkea Me dar dinheiro? E elas forem se reproduzindo Talvez ela dê Mas eu não consegui perceber isso Tipo, eu não tenho certeza não Isso aqui é muito acolchambrado, tá ligado? Essa parte de você clicar no DNA E se tiver sem nada Ele cria... E você clicar no Apload Ele cria uma alteração aleatória, tá ligado? Eu não tinha percebido isso Várias vezes eu clicava Não acontecia nada Eu clicar de novo e... Virava um vírus Do nada Enfim Muita coisa pra arrumar Mas, cara Eu queria muito que esse jogo fosse bom Na verdade Porque ele é brasileiro Ele parece com o Spore Eu acho que tem potencial aí No trailer eu mostrava um dinossauro Como é que eu vou chegar no dinossauro? Devia começar com mais grana também Porque acaba muito rápido a grana Você não... Ela vai muito devagar Pô, tá uns 15 minutos juntando Consegui 1.600 É pouco, velho Mas, enfim Esse vídeo foi mais pros criadores do jogo Que eu nem sei se vão assistir Do que pro público mesmo Porque... Cara Foi chato de ver, tá ligado? Mas... Tá bom A vida é assim Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Apesar dos pesares E... Até mais Tchau Tchau Tchau